Só para mostrar a vocês aí pessoal, trabalhando aqui com uma antena long wire, olha o sinal, essa é a The Expedition, na quarta chamada que eu dei, ele já voltou, aí eu vou mostrar para vocês alguns filtros aqui do FT991, que tem muita gente que tem e não sabe os filtros, tirei todo mundo, só está ele, se você acha que esse som é grave, você vem aqui no clarifier, liga ele, como eu estou em speed não estou fazendo, olha aí, Charles 5 Delta Lima, Charles 5 Delta Lima, já estou ligando aqui o meu computador, primeiro é o trabalho e depois eu vou ver o que é, mas não é o certo, vou abrir o filtro, e vou usar outro aqui, outro que eu tenho aqui, só para vocês conhecerem, o shift é bom deixar ele sempre no zero, como está agora, eu venho aqui, posso fechar aqui manual, mas se eu não quiser ainda fechar aqui manual, aqui ó, esse aqui é legal, o APF, espera aí, isso aqui logo quando tem alguém te atrapalhando, você já vem logo nele, no APF, tá, é, deixa eu ver o APF que eu sempre uso também, ah, esse aqui ó, esse às vezes fica meio robotizado, o pessoal não gosta, olha aí, olha aí, olha aí, ó, é o DNR, tá, tirei ele, com ele, eu vou botar ele em dois, que eu normalmente não adianto, e aí eu venho aqui no, aqui que eu digo, se ele tiver grave aqui para você, como é que é a frequência de recepção, você pode mudar aqui, ok pessoal, essa é a antena Long Wire, da DS Antenas, aí do Murilo, tá, vou passar para a minha Delta Loop, ó, alguém está mandando ele subir, a DS Antenas, lá, e a minha Delta Loop, ó, dependendo para onde for, é melhor você modificar de antena, tá bom, vídeo curtinho aí, da expedição que está no ar, Charlie Five Delta Lima, aí está ativo, e eu estou aqui numa boa, tá bom, computador ligado, já vou logar ali o FT na, o, abri aqui o meu, não vê meu mic, mas eu já anotei o horário, é importante anotar o horário, 16h45, eu não tinha ligado o computador ainda, e aí, trabalhei, falou, fico por aqui, ó, o Pailipe dele aí, tá bonito, ó, o Pailipe dele aqui, ó, o Pailipe dele tá aqui, ó, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, o Pailipe dele, ó, ó, o Pailipe dele, 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 ó, ó, o Pailipe dele, 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 ó,